Olá, este é mais um programa dos Diálogos da UNBTV. Eu sou Leonardo Lazarte, professor aposentado da Universidade de Brasília e tenho o prazer de conversar com o professor Paulo Speller, que acabou de deixar a Secretaria-Geral da OEI, Organização de Estados Siberianos, e vamos conversar sobre o caráter público da universidade em geral, principalmente na América Latina. Sua relevância e se puder avançar um pouco na comparação, principalmente com outros países da região, em relação a como que essa questão do caráter público da educação superior é vista nos diferentes países. O que o senhor pode nos dizer a respeito? Bom, digamos, é um quadro bastante amplo, né? E a primeira observação que eu faria é essa disjuntiva na criação das universidades, né? O Brasil, diferentemente das colônias espanholas, o Brasil, muito tardiamente, só depois da república, é que tem as suas primeiras universidades públicas criadas, né? Já no século XX, enquanto que as primeiras universidades na Hispanoamérica, digamos assim, já foram criadas no século XVI. Então, isso cria um caldo de cultura, né? Mesmo as universidades estando a serviço do poder colonial de Espanha naquele momento, mas aquilo vai criando um caldo de cultura, uma presença da universidade, que evidentemente vai favorecer esses países no momento da independência e no momento em que esses países optam por modelos de desenvolvimento, mais ou menos favorecendo o conjunto da população. Tem uma variação grande, uma diversidade entre os países. Desculpa, aproveitando essa retrospectiva que você fez, desde o início, nas Américas, da criação das universidades, elas têm essa característica que, se bem não pode ser chamada totalmente de pública, pelo menos está associada ao Estado e ao poder do Estado. Depois, o senhor poderia avançar um pouco justamente na transição de uma coisa do Estado para a característica pública, como você acabou de dizer, com mais ou menos foco no benefício da população em geral. Sim, na verdade, se você retornar um pouco mais na história, quer dizer, na Idade Média, quando se criam as primeiras universidades na Europa, elas tinham uma ligação muito forte com a igreja, não eram propriamente públicas no sentido que nós conhecemos hoje, não eram um bem público, mas eram universidades abertas, entre aspas, às elites. Aquilo tinha um custo, obviamente, e eram projetos de poder também. Então, a universidade tinha esse papel na formação dos quadros dirigentes das elites em diferentes momentos, a partir de Bolonha, que se convenciona mil anos, algo assim, como a primeira universidade criada no mundo ocidental. Há antecedentes em outros continentes, as madraças do mundo islâmico, até na África nós temos antecedentes muito anteriores à Bolonha. Mas, enfim, quer dizer, nesse processo de construção histórica, as universidades, por isso que eu dizia, criadas no século XVI, elas têm um percurso e, com a independência, elas vão assumindo, através do Estado, do Estado já independente, há cerca de, em média, 200 anos, mais ou menos, os países da América Latina se tornaram independentes, século XIX, e as universidades começam a assumir esse papel mais público, diferente, mais uma vez, do Brasil, que só com a vinda da família real é que se criam as primeiras faculdades, para atender os interesses da corte e das elites. Agora, hoje, desembarcando nos dias de hoje, você vai ver essa presença da universidade, por exemplo, eu fui professor na UNAM, que é a Universidade Nacional Autônoma do México. Eu estive exilado no México durante oito anos, terminei ali o curso e me tornei professor da UNAM. Então, a UNAM, que é uma das que foi criada no século XVI, ainda como um colégio, ela tem um papel fundamental no México. E tanto é assim que, você vai observar, no México e nesses países, você não tem, propriamente, um Ministério da Educação Superior. elas são autônomas. Esse é um outro aspecto importante de ser destacado, na comparação entre as universidades brasileiras e dos outros países da Hispanoamérica. Eles têm uma tradição de uma autonomia, talvez por essa história, inclusive, da criação das universidades no século XVI, de certa forma à margem do Estado, na sua origem medieval, mais ligados à igreja, mas com uma certa distância do Estado. Então, dois aspectos que chamam a atenção quando a gente visita esses países e essas universidades. Primeiro, eles fazem a gestão dos seus orçamentos. Não existe a história de estar sempre pedindo autorização ao Ministério da Educação, ou ao Ministério da Educação Superior, ou ao Ministério do Planejamento, ou da Fazenda, para mais orçamento, ou limites, para poder usar o orçamento. É seu. É o Conselho Universitário e a sua gestão, a sua administração, que faz a gestão do orçamento. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, na escolha dos seus dirigentes. Não existe aquela tensão de a nomeação do reitor ou da reitora, que deve ser feita, no nosso caso, pelo Presidente da República, a partir de uma lista, que antes era sextupla e hoje é tríplice, onde o Presidente da República pode escolher o primeiro, o segundo ou o terceiro, nos termos da lei. Hoje há uma tradição que foi instituída a partir de 2003, com o primeiro mandato do Presidente Lula, de sempre respeitar o primeiro da lista. Isso tem sido seguido até hoje. Nós esperamos que continue. Mas, enfim, nos países da América Latina em geral, nos pequenos, inclusive, quem nomeia o reitor é a universidade. Então, quer dizer, e nós não temos ou temos menos autonomia nas nossas universidades brasileiras? Tem uma questão que chama a atenção aí, porque até na própria Constituição se fala na autonomia das universidades. Entretanto, essa autonomia é bastante restrita, como se acabou de relatar. Como é que você vê essa tensão entre justamente a autonomia ou falta de autonomia e o caráter público da educação superior? É, eu acho que esse é um aspecto em que nós ainda temos muito a fazer no Brasil. É preciso avançar, reconhecer. Não conseguimos. Inclusive, quando havia uma interlocução muito maior durante o governo Lula, os dois governos Lula, o governo Dilma, em que havia uma interlocução direta. Eu posso dizer isso até porque eu fui testemunha desse processo. Eu fui reitor de uma universidade federal em Mato Grosso e depois da Unilab e fui também secretário de Educação Superior no MEC. Então, eu convivi com essa realidade. E era um momento em que isso deveria ter avançado. Mas não avançou. Ou avançou pouco. Poderia ter avançado muito mais. E acho que esse é um aspecto em que nós estamos em dívida com as nossas universidades públicas no Brasil. As federais, no caso. As estaduais também vivem essa problemática. Cada estado é uma realidade, mas essa tensão também existe. No caso da USP, eles têm, em geral, das universidades paulistas que têm um orçamento definido. Esse tipo de autonomia que elas têm, você acha que seria suficiente para as federais? Olha, a questão aí é muito mais no sentido de você reconhecer o papel estratégico que a universidade tem, da importância que ela tem para o desenvolvimento do país, do que você destinar um percentual para ela. Aqui nós fazemos o contrário no Brasil. Nós colocamos limites. Então, você veja que a emenda constitucional 95, ela restringiu já de entrada por 20 anos os recursos, entre outras coisas, para a educação, inclusive para as universidades. Então, esse modelo do Estado de São Paulo, a rigor, poderia ser um primeiro passo em relação às universidades. Só que há uma complexidade maior no caso das federais, porque elas têm âmbito nacional, estão em todas as unidades da federação, são realidades distintas. Você veja, por exemplo, a problemática agora da migração e refugiados venezuelanos que estão chegando no Brasil através de Roraima. Uma das primeiras instituições que foi demandada para isso foi a Universidade Federal de Roraima. Por quê? Porque as universidades têm uma estrutura tanto física como de pessoal e uma independência, autonomia, mas vamos falar de uma independência, elas têm uma continuidade no seu trabalho. Foi a primeira instituição demandada em Roraima para poder ajudar naquele processo todo. Quem é que fez essa demanda? Foi o sistema Nações Unidas. Você tem uma presença forte, grande, das forças armadas em Roraima, os acampamentos e tudo aquilo, juntamente com o sistema Nações Unidas. E a universidade foi chamada para esse papel. E ela pode, deve, com certeza, ir muito além disso aí. Aí, outra vez, você vê o papel estratégico da universidade em que você pode extrapolar para a questão da integração da América Latina entre os países da América Latina, mesmo no momento de crise, como joga esse papel, mas já pensando no futuro, ou seja, como vai ser no momento em que haja uma normalização das relações, do fluxo de refugiados para a construção de um processo em que você forma, em que você interage, em que você permite a mobilidade de pesquisadores, professores, estudantes de um país para o outro, porque esse fluxo, hoje, você tem ele na América Latina inteira. Então, tem uma problemática aí que, às vezes, as pessoas olham e falam assim, mas isso é problema da América Central lá com o México, Estados Unidos. Não, nós também estamos vivendo isso aqui. Tem uma dimensão do caráter de público da universidade que é a questão do acesso. E o acesso a uma grande disparidade entre os diferentes países, você tem países onde o acesso é praticamente aberto, e nós temos uma tradição do vestibular, que é transpor umbral para entrar à universidade. Como é que você vê a relevância dessa questão do acesso para o caráter público da universidade? Olha, nós temos diversas experiências que conformam uma política de acesso que avançou muito nos últimos anos. Então, você tem o ProUni, você tem o financiamento da educação superior, você tem o FIES, você tem as cotas, você tem um programa de apoio à assistência estudantil. Nós avançamos muito nisso no pequeno percentual que as universidades públicas têm, que é algo em torno de 20%, um pouco mais, um pouco menos, na matrícula da educação superior brasileira. Claro que esse mecanismo que eu mencionei também aportam algumas aberturas para as universidades privadas, como o caso do FIES, o caso do ProUni, mas isso ainda é insuficiente. E aí você tem, digamos, dois extremos de um contínuo, um é esse, o caso brasileiro, com todas essas dificuldades, porque nós temos um dos percentuais mais baixos de acesso do jovem adulto de 18 a 24 anos à universidade e vamos agora para o outro extremo, que é a experiência que o México está tentando colocar agora, já declarou e está promovendo uma alteração na constituição do país para que o acesso à universidade ou à educação superior seja universalizado. Seria nos moldes da Argentina, mais ou menos? A Argentina, no meio desse contínuo, tem uma experiência que é muito interessante, não é? em que você tem o livre acesso, o jovem termina o seu ensino médio, ele tem um acesso à educação superior, claro que nesse processo você tem aí a problemática do abandono, da evasão. Acontece na Argentina como acontece no Brasil, como acontece em todo lado. Mas a Argentina, e outro aspecto interessante da experiência argentina, são universidades públicas. Então, quer dizer, há um reconhecimento com governos mais à direita ou mais à esquerda, com crises fiscais que se refletem nos orçamentos das universidades, a inflação, claro, que corrói parte disso aí, mas sempre preservando o modelo da universidade nacional, inclusive com a criação de novas universidades por diferentes governos, uns mais, outros menos, claro. Mas esse é um modelo que é quase o único na América Latina. mas o que está por trás disso? É um reconhecimento do país, da nação, do papel estratégico que a universidade tem para a formação de profissionais, de quadros, de cidadãos que vão para o setor público, que vão para a grande empresa, que vão para o sistema bancário, que vão formar novos profissionais. Quer dizer, há um reconhecimento. No caso do Chile, depois de vários anos de manifestações, etc., houve um avanço do governo no sentido de recuperar também o caráter público, pelo menos de parte do sistema universitário. Como você vê essa experiência? Seria o México que iria repetir um pouco esse caminho? Eu acho que o México vai seguir um caminho um pouco diferente, que também não é o caminho que Cuba seguiu, que é uma outra experiência, enfim, se a gente tiver tempo, até fala disso. Mas eu não sei qual vai ser o caminho que o México vai seguir. Entende? Até porque nós estamos avançando para uma, não sei se chamar de um novo ciclo, um novo momento, em que a educação superior formalizada, ela perde um pouco do papel que tinha antes. Porque hoje a formação está aberta a qualquer cidadão. eu não vou dizer para a formação de profissionais em determinadas áreas, porque você tem que certificar aquilo. Não é qualquer pessoa que pode ser professor em uma escola primária. Há toda uma complexidade primária, quer dizer, do ensino fundamental, do ensino médio. Não basta você conhecer, você ter domínio de uma área do conhecimento para você, você precisa de uma formação específica, um médico, um dentista, enfim. mas o acesso ao conhecimento, ele é cada vez mais aberto. E a universidade tem uma certa dificuldade de se adaptar a esse processo. Deixando um pouquinho de lado essa parte de aquisição de conhecimento, tem outras funções que a universidade cumpre, que é justamente abrir um pouco a atenção do indivíduo a diferentes aspectos da sociedade. como é que você vê essa função na universidade pública? Olha, a universidade tem esse papel e, sobretudo, a universidade pública tem esse papel na formação do cidadão e nós vemos aí diferentes experiências e que são distintas. Há uma diversidade de experiências. Você pega, por exemplo, o caso da Universidade de Buenos Aires, a UBA, que é uma universidade imensa, monstruosa no seu tamanho e que ela tem modelos de funcionamento que não necessariamente seguem, por exemplo, o que nós preconizamos para as universidades federais brasileiras ou para as universidades públicas mexicanas, para pegar os três maiores países da América Latina. A UBA tem um corpo imenso de professores voluntários em que as pessoas se sentem honradas em serem professores da UBA. Claro que tem a carreira, há formas de ingresso, etc., que é uma realidade que nós vivenciamos, por exemplo, nos nossos hospitais universitários, em que havia toda uma busca dos médicos nas cidades onde estão os hospitais universitários que queriam trabalhar como voluntários. universitários. Por quê? Porque é uma imensa oportunidade de aprendizado para eles e, ao mesmo tempo, prestígio. Não era incomum você encontrar nos consultórios dos médicos dizendo assim, doutor fulano de tal, especializado em tal, tal coisa, professor da Universidade Federal tal. Professor, estamos chegando ao fim do programa, eu gostaria de ver como você poderia resumir a relevância no futuro desse papel da universidade pública. Países como o Brasil, países da América Latina têm a universidade pública como um elemento fundamental do seu desenvolvimento. Nós precisamos criar mais universidades, nós precisamos apoiar as universidades no Brasil e em outros países, mas, sobretudo, no Brasil, porque nós começamos mais tarde, porque nós temos menos acesso à universidade pública, é um bem público e inquestionável, como a declaração da Conferência Mundial de Educação Superior em 1998, em Paris, que a Unesco promoveu, colocou claramente sobre a pertinência que a educação superior tem no processo e nas opções que os países fazem para o seu desenvolvimento, desenvolvimento voltado para a construção de sociedades mais justas, mais equânimes, mais abertas. Então, é isso que tem que ser mantido. Ao mesmo tempo, nós, no Brasil, apesar dessa desvantagem, vamos dizer assim, porque, mesmo tendo uma desvantagem, nós criamos excelentes universidades que estão entre as melhores da América Latina. Mas há essa expectativa em relação ao Brasil que tem que ser cumprida também, a integração latino-americana, a presença do Brasil, levar essas experiências das universidades públicas brasileiras para os outros países e promover a mobilidade. Nós precisamos cruzar os Andes para ir para o outro lado, para conhecer, abrir oportunidades para que eles venham. Não apenas como os venezuelanos, os argentinos, os uruguaios e os bolivianos vêm, que é uma outra problemática também que tem que ser estudada nessa mobilidade de refugiados econômicos. O caso dos bolivianos, sobretudo em São Paulo, por exemplo, que não estão documentados, mas são parte de uma mão de obra barata, justamente porque não tem a documentação. Então, quer dizer, tem uma complexidade aí. E a universidade, como está fazendo Roraima, com a chegada dos venezuelanos, em cada região, em cada estado, em cada unidade da federação, nós temos problemáticas, não apenas nacionais, mas que se projetam, e aí eu acho que o grande horizonte que nós temos é desse papel que o Brasil tem e dessa integração latino-americana. Estivemos aqui com o professor Paulo Speller. Muito obrigado por sua presença. Esse foi mais um diálogo da UNBTV. continue com a nossa programação. da UNBTV.